Amados a Pai do Senhor, vamos fazer a nossa oração inicial Pedindo do nosso Deus, Senhor, Tu és o Deus de toda a terra Pai, eu sei, meu Deus, que existem muitos irmãos e irmãs No Brasil e no mundo que estão conosco nesta campanha, Senhor Senhor, a Tua palavra diz que sem profecia a igreja se corrompe A Tua palavra diz que nós precisamos de sermos profetas Para profetizarmos em nossas vidas e nas vidas das pessoas que nós amamos Abençoando essas vidas com nossas palavras, cheias do Teu Santo Espírito, Deus Por isso, Paizinho querido, Deus amado, nós estamos aqui, Pai, pedindo, Deus Que o Senhor atenda as orações Que o Seu honre as profecias que têm saído da boca dos Teus filhos e filhas, Deus Pois os que estão nesta campanha estão profetizando, Pai Sabendo que a Tua palavra diz que o Seu honra aquilo que sai da boca dos Teus filhos e filhas Deus, colocamos diante de Ti Cada pedido de oração, cada súplica, cada clamor, Senhor, cada lágrima Colocamos diante de Ti, Deus, a Tua igreja A Tua igreja que sabe, meu Pai, o valor que tem o sacrifício de Jesus Cristo A Tua igreja, Deus, que sabe E se não for o amor do Senhor por nós Nós seríamos consumidos, Pai Pai querido, Deus amado Olha para a igreja, pão da vida, com olhar misericordioso Olha, Senhor, para os nossos irmãos e irmãs que congregam conosco Olha, Deus, para aqueles que têm as suas congregações Mas são pão da vida à distância, Senhor Olha, Senhor, para aqueles que têm sustentado a Tua obra com amor no coração E realizam o milagre da multiplicação Nós queremos nesta oração, Senhor Pedir, Senhor, a Tua misericórdia na vida dos que estão enfermos Senhor, muitos dos Teus filhos e filhas estão passando por processo de enfermidade Com dores, sofrendo, Senhor Pai, eu sei que só o Senhor tem o poder de restaurar, de restituir De recompor o corpo, Senhor De curar todas as enfermidades De mudar, Senhor, toda uma realidade triste que Teus filhos e filhas estão vivendo Oh, Deus Determina a cura Determina, Deus, que Teus filhos e filhas sejam abençoados, Pai Com curas maravilhosas Para a glória do Teu nome Pois tudo é para a glória do Teu nome Pedimos a Tua mão poderosa A Tua mão poderosa, estendida Nós estamos debaixo da Tua potentosa mão Clamando e pedindo, meu Deus, pelas vidas, Pai Que estão, Senhor, diante do Teu trono Pedindo justiça, Pai Pedindo, Pai, que o Senhor venha em socorro, Pai Deus, que esta oração Leve ao Teu trono de glória O nosso clamor, o nosso pedido Pela Tua provisão, pela Tua providência Socorre àqueles que estão desempregados, meu Pai Socorre àqueles que estão sem condições financeiras, meu Deus Que estão passando sufoco Deus, Tu és o dono da prato Dono do ouro Dono do universo e tudo que nele existe Ordena que as portas se abram Ordena que o emprego suja Ordena, Pai, que as famílias sejam amparadas Pelo Teu poder e pela Tua misericórdia Pai, abençoa os pequenos, médios e grandes empresários Que estão enfrentando dificuldades com toda essa instabilidade financeira Pai querido, visita os hospitais, as UTIs, as casas dos Teus filhos Onde existe pessoas sofrendo com esta gripe, com esta pandemia Onde existe pessoas sofrendo do mal de pânico Com tantas ameaças que o mundo oferece Mas a Tua palavra nos garante vitória O Senhor dizendo para nós em Tua palavra Darei ordem aos meus anjos Para que Te guardem todos os caminhos por onde andares Protege o Teu povo, Deus Guarda o Teu povo, Deus O Senhor Jesus disse Entrando em Jerusalém Oh, Jerusalém, Jerusalém Quantas vezes eu quis Te acolher debaixo das minhas asas Como faz a galinha com seus pintainhos Senhor Acolhe-nos debaixo das Tuas potentosas asas Nos guarda na cobertura do Espírito Santo Nos livra, Deus, de todo o mal De todo o perigo De toda a maldade De toda a enfermidade Só a Tua proteção, Senhor Pode nos guardar e nos livrar Chega, Deus, na vida de todos os Teus filhos Que estão diante do Teu trono Clamando e pedindo a Tua providência Abençoa a nossa campanha, Pai Abençoa todos que estão nela, Pai É o que nós Te pedimos Em nome de Jesus Que o nome do Senhor Jesus Cristo Seja louvado hoje e sempre Amém, Senhor Glórias a Deus Louvado seja o nome do Senhor Nós glorificamos o Teu nome Senhor, nós nos prostramos Somente diante do Senhor Nós não temos outro Deus Não adoramos imagens Não adoramos nada nesta vida A não ser o Teu poderoso nome Porque Tu és o nosso Deus Tu és o nosso Senhor E nós reconhecemos, Pai Que sem Ti nada somos Nem nada podemos fazer Abençoa o Teu povo, Pai Em nome de Jesus Amém Aleluias A Pai do Senhor Igreja Vamos orar a Deus Nós abençoamos os dizimistas E ofertantes da Tua obra Teus filhos e filhas Meu Pai Que com amor no coração Ajuda a Tua obra Derrama das janelas dos céus Sobre as Suas vidas Bençãos sem medidas, Pai E abençoa os que desejam, Senhor Ajudar esta obra Mas estão sem condições Pedimos portas abertas Para todos os Teus filhos Em nome de Jesus Amém Obrigado, Netinho Queridos, abra sua Bíblia Em Deuteronômio Capítulo de número 28 Louvado seja o nome de Jesus Cristo Nós vemos aqui As bênçãos que serão lançadas Do monte Jerezim Deuteronômio Capítulo 28 Amor, traga essa água Para mim, amor Glória a Deus A palavra de Deus Diz Diz em Deuteronômio 28 A partir do versículo De número 1 E será que se ouvires A voz do Senhor O Teu Deus Tendo cuidado De guardar Todos os Seus mandamentos Que eu Te ordeno Hoje O Seu Teu Deus Te exaltará Sobre todas as nações Da Terra E todas as bênçãos Virão sobre Ti E Te alcançarão Quando ouvires A voz do Senhor O Teu Deus Bendito serás Na Tua cidade Bendito serás No campo Bendito o fruto Do Teu ventre E o fruto Da Tua terra E o fruto Dos Teus animais E a criação Das Tuas vacas Os rebanhos Das Tuas ovelhas Bendito o Teu cesto E a Tua massadeira Bendito serás Ao entrar E bendito serás Ao saíres O Senhor Entregará Os Teus inimigos Que se levantarem Contra Ti Feridos Diante de Ti Por um caminho Por um caminho Sairão Contra Ti Mas por sete caminhos Fugirão De Ti O Senhor Mandará Que a bênção Esteja contigo Nos Teus celeiros E em tudo Que puseres A Tua mão E Te abençoará Na Terra Que Te dera O Senhor Teu Deus O Senhor Te confirmará Para Si Por o povo Santo Como se tem jurado Quando guardares Os Seus mandamentos Do Senhor Teu Deus E andares Nos Seus caminhos E todos os povos Da Terra Verão Que és chamado Pelo nome Do Senhor E terão Temor de Ti E o Senhor Te dará Abundância De bens No fruto Do Teu ventre No fruto Dos Teus animais No fruto Da Tua terra Sobre a terra Que o Senhor Jurou A Seus pais Te dar O Senhor Te abrirá O Seu bom Tesouro O céu Para dar chuva A Tua terra No Seu tempo Para abençoar Toda obra Das Tuas mãos E emprestarás A muitas gentes Porém Tu Não tomarás Emprestado Aleluia E aí Que prossegue Dizendo No versículo 13 E o Senhor Te porá por cabeça Não por cauda E só estarás Em cima E não debaixo Quando obedecer Aos mandamentos Do Senhor Teu Deus Que hoje Te ordena Para os guardar E fazer E não se desviar De todas as palavras Que hoje Te ordeno Nem para a direita Nem para a esquerda Para andares Por outros Deuses Para os servires Palavra de Deus Em toda a Bíblia Ela fala De uma obediência De um compromisso Irmãos Muitas pessoas Entram nas campanhas E não recebem nada E sai frustrada Poxa Eu participei Dessa campanha 21 dias Fui ao pocinho Todo dia Outros diz Acompanhei pela internet E não me aconteceu nada Tem duas questões Primeiro O tempo de Deus Porque não é No nosso tempo É no tempo Do Senhor Eu gosto de dizer Para a igreja E tenho dito isso Sempre Deus não precisa De tempo Para te dar Um milagre Ele não precisa Ele não precisa De tempo Para te dar A vitória Ele não precisa Porque Deus Traz a existência E o que não existe A hora que Ele quiser O Deus que ordenou Que se criasse Todo o universo Faça-se o sol A lua As árvores Os peixes Os répteis Será que esse Deus Precisa de tempo Para abençoar você A sua bênção Não é pequena demais Para Ele não É Então Deus Não precisa de tempo Para dizer que você Vai ser curado Ele não precisa de tempo Para dizer que a porta De emprego vai abrir Ele não precisa de tempo Para trazer teu marido De volta Ele não precisa disso não Agora Ele De uma coisa Ele precisa Que você esteja Apto Preparado Para receber a bênção Por que isso Pastor Porque Deus Nos deu O livre Arbítrio O poder De decisão Deus não quer Um amor Forçado Deus quer Um amor Espontâneo Então como Ele Nessa leitura Nessa leitura aqui A palavra de Deus Vai dizer que Várias vezes Ele citou Se você me obedecer Vai acontecer isso Vai acontecer aquilo Se você me obedecer Vai acontecer Ele vai falando Das bênçãos E falando E falando da obediência No capítulo 9 De primeira reis Salomão Estava construindo O templo De Deus Estava fazendo A vontade De Deus Davi Queria construir Deus não deixou Diz que era o filho Dele que ia construir Porque Davi Tinha as mãos Manchadas de sangue Foi o que Deus Diz Davi era um guerreiro Salomão Vai construir A palavra Diz que Enquanto Salomão Fazia a vontade De Deus Deus permitiu Ele construir Tudo o que Ele queria Inclusive o seu palácio real Por que que Deus Permitiu Ele realizar Todos os desejos Do seu coração Porque ele Estava fazendo A vontade de Deus Abra aí Primeira reis 9 Vamos ler Primeira reis Capítulo 9 Primeira reis Capítulo 9 Quem for achando Vai dizendo Achei Glória a Deus Olha aí Sucedeu Pois Que acabando Salomão De edificar A casa do Senhor E a casa do rei E todo o desejo De Salomão Que lhe veio A vontade de fazer Deus queria Que Salomão Construísse o templo Queria Ele fez o templo E fez tudo Que o coração Dele desejou Deus deixou ele Fazer tudo Isso foi Por que pastor Por que pastor Por causa da desobediência Por causa da desobediência A desobediência Capítulo 11 Volte lá em Deuteronômio Capítulo 11 Voltando Olha o que diz o Senhor E será que se diligentemente Diligentemente A vossa terra A seu tempo A temporã e a seródia Para que recolhas Para que recolhas O teu cereal O teu mostro E o teu azeite E darei erva No teu campo Aos teus gados E comerás E fartateás Agora veja O versículo 26 Eis que hoje Eu ponho diante de ti A benção E a maldição A benção Quando ouvires Os mandamentos Do Senhor Vosso Deus Que hoje Vos ordeno Porém a maldição Se não ouvires Os mandamentos Do Senhor Vosso Deus E vos desviades Do caminho Que hoje Vos ordeno Para seguir Diz outros Deuses Que não conhecestes A palavra de Deus Está dizendo Para nós Irmãos Que o crente Ele só tem um caminho Que caminho é esse? É Jesus Jesus disse Eu sou o caminho Uma verdade E a vida E ninguém vai ao Pai A não ser por mim Não tem outro caminho Não tem atalho Não tem nada disso Profetizar Deus profetizou Lá no Éden Quando a serpente Enganou Eva Deus disse Isso aí foi uma profecia Foi a maior profecia Da história da Bíblia Quando ele disse Do ventre da mulher Sairá aquele Que pisará a cabeça Da serpente Que é o diabo Quem foi que saiu Do ventre da mulher Que pisou a cabeça Da serpente Jesus Cristo Então nós temos Esse Jesus Para pisar a cabeça Da serpente Esse poder Também é nos dado Não existe vitória Na vida de crente Sem obediência a Deus É difícil É difícil Porque esse mundo Ele tem muitos atrativos Esse mundo Tem coisas maravilhosas Mas ele jaz no maligno E no meio dessa malignidade Tem muita coisa Que desvia a atenção do crente Que tira o crente Da presença de Deus O psiu Psiu A gente vai na rua Você vai andando Aqui na rua Você vai lá Para a carla autérica Pagar a conta de energia Aí alguém Psiu Psiu Você Vira para olhar Que é natural O diabo gosta muito Desse psiu Você está caminhando Para Nova Jerusalém Está uma benção Abençoado E o diabo Psiu Ei Psiu Você olha Está lá a bandeja Que ele armou para você Bonita Florida Cheia de mentira Cheia de engano A pessoa vai lá A benção está na porta Está chegando Está Para ser despejado Na sua vida Você vai lá A benção Recolhe O anjo volta Com a tua benção Porque houve um desvio De conduta Houve um desvio Do caminho do Senhor Isso é bíblia Isso é bíblico A igreja tem que entender Eu vou profetizar Vou Eu vou usar a autoridade Da profecia Vou A palavra de Deus Diz que sem profecia A igreja se corrompe Para você ver Como é importante A profecia Mas aquilo Que vai sair Da minha boca Só será honrado Se eu estiver Na presença Deus não vai Te abençoar Para você E festejar Com o diabo Ele não vai Deus só vai Te abençoar Se você Estiver Verdadeiramente Caminhando com Ele Aí vai ser Desse jeito aqui Uma benção Atrás da outra No capítulo 4 De 2ª reis A gente vê a história Da viúva do azeite E as pessoas Acham bonito O azeite Caindo nas panelas Vazias As vasilhas Vazias Que ela pegou Emprechada Isso aí é a benção Mas o que foi Que veio Antes disso O que foi Que ela fez Ela foi em busca De Eliseu Que era um homem De Deus Ela não buscou Jesus Porque naquele tempo As pessoas usavam Os profetas Para falar com Deus É diferente de hoje Que você não precisa De profeta Você fala direto Com Ele Onde você estiver Você tem acesso Porque o véu Do templo Foi rasgado Pelo sacrifício De Jesus Ela foi atrás De um homem De Deus Voltou Recebeu o milagre Voltou lá De novo Ela foi duas vezes Ela foi antes E foi depois Na primeira vez Ela disse Não tenho nada Só tenho um pouquinho De azeite Numa botixa lá A segunda vez Ela voltou E disse Todas as vasilhas Estão cheias E ela recebeu A orientação Do homem Dizendo Venda Pague a sua Conta E viva do resto Quer dizer Que a benção Era muito grande A obediência Dela de procurar O homem de Deus A mulher Sunamita Mulher Sunamita O profeta Eliseu Disse Vai Foge daqui Com a tua Família Que vem Uma grande Seca De sete Anos Sobre Israel E ela Foi embora Ela estava ouvindo A voz de quem? Do homem de Deus Passou sete anos Fora Quando ela voltou O pessoal do MST Tinha entrado Na terra dela Ela foi falar Com o rei Quando ela foi Falar com o rei Chegou lá Deus já tinha Preparado a vitória Dela lá Geazi Estava conversando Com o rei Que era o moço De Eliseu E o rei Estava dizendo Para Geazi Me fala Sobre As proezas De Eliseu Os milagres De Eliseu Ele estava Contando Que Eliseu Tinha até Ressuscitado O filho De uma mulher Quando ele Está contando Olha a mulher Lá na fila Esperando Para falar Com o rei Ela estava Na fila Ninguém sabe Quantas pessoas Estavam na frente Dela Mas Eliseu Disse Olha lá Ela Olha lá Ela e o menino Que Eliseu Ressuscitou O rei Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ela passou Na frente De todo mundo E veio Falar com o rei E o rei Me conta Como é que foi isso Ela foi contar E ela disse Mas eu estou aqui Porque eu fui Peregrinar No meio dos filisteus Dos nossos inimigos Para escapar da seca E voltei agora Tomaram minhas terras O rei Chamou ajudando Ele Vem cá Vá com essa mulher Restitua Todas as terras dela Abra os celeiros Do palácio E dê a ela Lavoura Como se ela Tivesse plantado Durante esses sete anos Você está vendo Quem escuta A voz De Deus Como é abençoado A palavra Hoje Nesta campanha Profética É uma palavra Para ter Obediência Quer receber Irmão Quero Quer que a tua Profecia Se compra Quero É na tua vida É na vida Das pessoas Você ama É na vida Da tua família É na vida Do teu amigo Da tua amigo Do teu irmão Da tua irmã É Vai se cumprir Seja obediente Faça a sua parte Que Deus faz a dele Faça a sua parte Que Deus faz a dele Deus ele fez um acordo Com Abraão Abra aí Gênesis capítulo 15 Gênesis 15 Palavra que edifica Nossas vidas Gênesis 15 Você veja Que nós somos abençoados Por Deus Com milagres E maravilhas Mas as vezes Não acreditamos Nas promessas Abraão era um homem Abençoado era Abraão é chamado Pai da fé Abraão foi o único Homem na Bíblia Que Deus chamou De amigo Ele disse Poderei eu Esconder alguma coisa Do meu amigo Abraão E Abraão Aqui está duvidando Gênesis capítulo 15 Vai dizer Depois dessas coisas Qual eram essas coisas Era a vitória De Abraão Numa grande batalha Depois dessas coisas Veio a palavra Do seu Abraão Em visão dizendo Não temas Abraão Eu sou teu escudo O seu grandissíssimo galardão Então disse Abraão Senhor Jeová Que me has de dar Pois ando sem filhos E o mordomo da minha casa É o da Marcenel e a Zé Disse mais Abraão Eis que não me tens dado semente E eis que um nascido na minha casa Será o meu herdeiro E eis que veio a palavra do Senhor A ele dizendo Este não será o teu herdeiro Mas aquele que de ti será gerado Esse será o teu herdeiro Então o levou para fora E diz Olhe para os céus E conta as estrelas Se as pode contar E disse-lhes Assim será a tua semente Abraão estava dentro da tenda E Deus se revela a ele E ele naquela hora Ele naquela hora Ele fica Duvidando de Deus Senhor o Senhor não me deu Meu filho Porque o que fez Abraão Sair da terra De Ur dos Caldeus Do meio da parentela dele Foi a promessa de ser pai Abraão não podia ser pai Quando ele disse Abraão Sai do meio da tua parentela Vem para uma terra Que eu te mostrarei Farei de ti Uma grande nação Pronto Era tudo que ele queria E aqui Deus chama ele para fora E manda ele contar as estrelas Dizendo que assim seria A descendência dele Olha nós tudo aqui Tudo somos descendência dele Aleluia Mas aí Abraão queria uma prova A gente as vezes Quer uma prova Deus me dê uma Fala comigo Manda um anjo Ah isso é muito comum Nos crentes Manda um anjo Para falar comigo Deus Fala comigo Eu quero Eu quero uma confirmação Todo crente Eu quero um sinal Que o Senhor vai me dar É mesmo isso aí Quantas vezes a gente não pede E a palavra vai dizer Que Deus faz um pacto com ele Aí veja aqui No mesmo capítulo 15 De Gênesis A partir do versículo 17 E sucedeu que posto o sol O sol tinha se posto Chegou a noite Houve o que? Escuridão A noite chegou E eis Um forno de fumaça E uma tocha de fogo Que passou por aquelas metades Naquele mesmo dia Fez o Senhor o que? Um concerto com Abraão Concerto é uma aliança A tua semente Tenho dado a esta terra Desde o rio do Egito Até o grande rio Até o grande rio de Eufrades E o Queneu O Quenezeu E o Cadamoneu Se o Eveu O Ferezeu Os Refains E o Amoreu O Cananeu O Girazeu E o Jebuzeu Sabe o que Deus Estava dizendo Ele aqui? Todo esse povo aí Que tinha essas terras Eu tomei deles Dei tudo a você Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus faz o ímpio Civil justo Deus faz o que não é crente Abençoar o que é crente Aí veja aqui Vamos voltar um pouquinho Versículo 7 Disse mais Eu sou o Senhor Que te tirei De Udos Caldeus Para dar-te a ti Esta terra Para herdares E disse Senhor Jeová Como saberei Que vou herdar? Olha Deus disse Eu vou te dar a terra E ele disse E como é que eu vou saber Que eu vou herdar? A gente quando é menino pequeno O pai da gente Promete uma bicicleta, né? E a gente fala É verdade mesmo Você vai dar a bicicleta? Não esqueça A minha bicicleta, pai O meu ficava Me cobrando todo o tempo Aí vamos lá Versículo 9 Disse-lhes Toma uma bezerra De três anos Uma cabra De três anos Um carneiro De três anos Uma rola E um pombinho Trouxe-lhes todos estes E parti-os pelo meio E pôs cada parte deles Em frente uma da outra Mas as aves não partiu E as aves desciam Sobre os cadáveres Abraão, porém As enxortava Enxortava É show Sai Sai O que eram essas aves aqui? Eram os urubus Descendo sobre a carniça Daqueles animais Abraão, porém Os enxortava E pondo-se o sol Um profundo sono Caiu sobre Abraão E eis que grande espanto E grande escuridão Caíram sobre ele Então disse Abraão Saibas de certo Que peregrina Será a tua semente Na terra que não é tua E se vil usar E afligilar Quatrocentos anos Já estava falando do Egito Mas também eu julgarei A gente a qual servirão E depois sairá Com grande fazenda E tal Vocês vão para o Egito Vão ser escravo Mas quando eu tirar vocês de lá Vai sair tudo rico E tu irás A teus pais em paz E boa velhice Será sepultado E a quarta geração Tornará para cá Porque a medida Da injustiça Dos amoreus Não está ainda cheia Deixa eu explicar Para vocês esse texto O que é que estava acontecendo aqui Naquela época Tinha um acordo Que era feito Entre fazendeiros Entre reis Que era assim Eles pegavam os animais Partiam no meio Cortavam mesmo no meio Botavam uma banda De um lado Uma banda do outro E no meio Daqueles animais Partidos Eles faziam o juramento Como fosse um contrato E naquele juramento Eles diziam Se eu não cumprir o contrato Que eu seja dividido No meio Igual esses animais Era uma forma De ele dizer Que eu morra Que eu seja despedaçado Por não cumprir A minha parte No contrato Abraão Só acreditava Nesse contrato Aí Deus mandou Ele partir Os animais Veio a noite Abraão Durante o dia Botava para correr Os urubus Mas chegou a noite Ele caiu no sono Dormiu Sabe o que Deus Estava dizendo Para ele Você Você não tem resistência Para segurar um contrato Comigo Porque você dorme De cansado Agora eu não preciso dormir Eu fico velando Para cumprir O acordo Que eu fiz com você Era isso que Deus Estava dizendo a ele Abraão Eu não sou como você Não Eu não sou como você Que falha Nos seus contratos Não Eu não sou como você Que promete E não cumpre Não Abraão Aquilo que eu prometo Eu cumpro Era isso que Deus Estava dizendo com ele Nesse acordo Ele dormiu Quando ele acordou Ele viu que Deus Continuava ali Ele reconheceu Que ele era Realmente muito fraco Para segurar Um contrato com Deus Que a fidelidade de Deus É que ia dar vitória a ele E é verdade irmãos A Bíblia é só a verdade As vezes nós não Cumprimos com Deus Mas Deus fica esperando A gente voltar atrás Para cumprir Porque ele é fiel E a Bíblia diz Que Deus não pode Negar a si mesmo Nós é que Fraquejamos Nós é que As vezes Nos deixamos Vencer Pelo cansaço Cansaço De esperar Tanto tempo Eu encontro Pessoas diretas Ainda hoje Eu coloquei Um testemunho Na rádio Um pedido de conselho Foi Adriano Que a irmã Estava dizendo Estou esperando Há tanto tempo Não acontece nada Estou cansada Se você está cansado Mas Deus não Deus está te aperfeiçoando Está lapidando Não existe lapidação Que não arranque pedaços Na nossa vida Deus tem que cortar Muita coisa da nossa vida Ele tem que aparar Tem que cortar Porque senão a gente Não passa na porta estreita Que é Jesus Então a palavra de hoje É para a igreja Tomar isso E se você Que está me acompanhando Aqui na igreja Ou pela internet Tem feito alguma coisa Que desagrada a Deus Está fácil de corrigir Porque o nosso Deus É misericordioso É só você parar Pedir perdão E seguir em frente Porque o Senhor Segue com você O Senhor vai te perdoar O Senhor vai te abençoar O Senhor vai honrar Tua profecia A única coisa Que você precisa É de obediência Para Deus fazer O que você quer Hoje uma mulher Me pediu um conselho Na rádio Se podia orar Para Deus matar O marido dela Quem ouviu? Aí várias irmãs Estavam escutando Na rádio hoje Pastor Eu botei a voz dela no ar Eu posso orar Pedir a Deus Para matar meu marido Porque pensa Do homem que dá trabalho Falei não Crente nenhum Pode orar Pedindo para Deus matar Porque a vida Pertence a Deus E você não pode Pedir a Deus isso Você pode orar Pedindo justiça Contra qualquer pessoa Aí você pode Deus Eu entrego na tua mão Que o Senhor faça A sua justiça E pode deixar Que ele cuida Agora pedir para os outros morrerem Deus é pistoleiro Por acaso Você está mandando ele Matar os outros Não é não irmão Eu tenho impressão Que Jeová Olha para você E fala assim Está me achando Um cara pistoleiro Uma pessoa dessa Ela é uma pessoa má Não é Ela é uma pessoa Que não tem conhecimento De Deus Ela não é uma pessoa Malvada Não É porque ela não tem Conhecimento de Deus Ela escuta falar Que Deus é justiça Que Deus castiga E castiga mesmo Que Deus é amor Mas é fogo consumidor E ela pensa Que pode pedir isso A Deus Não Não pode No lugar de pedir Que mata Peça que transforme Que Deus faça uma obra No coração Daquela pessoa Seja lá quem for E Deus vai fazer Não é verdade Irmãos Irmãos A palavra de hoje É uma palavra mais branda É uma palavra mais amena É uma palavra mais Digamos assim Uma palavra mais serena Para conscientizar a igreja Todo mundo está na campanha Querendo que a profecia Se cumpre Vai se cumprir Fique na posição Fique na posição Fique na presença Pastor Mas a gente é fraquinho Às vezes Durante o dia A gente dá uma derrapada Eu digo É mas aí Dá uma derrapada Se levanta Se eu me perdoe Me ajude aqui Não deixa eu derrapar mais não Me ajuda aqui Vai em frente Vai em frente Porque o segredo de Davi Quem foi que pecou mais Davi ou Saul Davi Davi pecou muito mais Do que Saul Davi fez coisas Que Saul não fez Nem 10% Do que ele fez Agora Davi Era obediente Davi ele errava E ia pedir a misericórdia De Deus Oh Senhor Me castiga Olha O Senhor fez uma aliança Comigo no trono Pode tirar o trono Pode tirar a coroa Tire tudo Mas não tire teu santo espírito Tem dó de mim Aí Deus perdoava ele A palavra diz Que Davi era um homem Segundo o coração de Deus E essa afirmação Irmãos É porque Assim como Deus Não desiste de nós Davi não desistia de Deus Nós temos que ser Crentes Que não desistem de Deus Errar Todos nós vamos errar Todos 1 João Capítulo 1 Versículo 8 Aquele que disser Que não tem pecado Já pecou Porque mentiu Então nós vamos errar Agora temos que nos redimir Pedir perdão A Deus E caminhar Aí isso também Não é desculpa Para você pecar não Porque Deus sabe Se eu me valer Dessa palavra Aí eu vou pecar E vou pedir perdão Aí Deus diz Ah então você está Brincando comigo né Então o castigo Vem até pior Porque você está Brincando com Deus Você está Confiando na palavra Onde abunda o pecado O super abunda a graça Mas não esqueça Que Deus Onisciente Onipresente Sabe todas as coisas Som dos corações Ele sabe qual é a intenção Do nosso coração É cometer aquele pecado A palavra do Senhor Diz que nós temos Que ter cuidado Quem tiver em pé Tome cuidado Para não cair É assim que diz a palavra Então a gente tem que vigiar Eu não posso pecar Consciente Porque aí passa a ser Um pecado grave Se eu peco Consciente Que estou pecando Confiando que Deus Vai me perdoar Pode ser que Deus Não dê tempo Para a gente pedir perdão Que morra durante o pecado E aí Aí é Caixão, vela preta E inferno né irmão Tem que realmente Vigiar irmãos Vigiar o que sai Da nossa boca Que a palavra diz Que nós temos poder Para profetizar a bênção E não devemos Amaldiçoar ninguém Não podemos Amaldiçoar ninguém Por mais que a pessoa Nos faça o mal Não podemos lançar Sobre a vida dele Uma maldição Devemos lançar Sobre a vida dele A justiça de Deus Deixar que Deus Tome conta E Deus faz A igreja entendeu Essa palavra? Então continue Na presença E continue profetizando Porque grande Será o que Deus Vai fazer Grande será O mover de Deus Nessa campanha Vai ser bênção Grandiosa Nós vamos ter Testemunhos maravilhosos Para contar Agora que a gente Vai ter mesmo Porque a palavra de hoje Foi exortação Para a gente obedecer a Deus Agora que vai ser Grande mesmo O rapaz me contou Um irmão Você vê como é que é as coisas E falou ontem Ele estava decepcionado Com o pastor dele E eu fiquei escutando E meditando Porque o pessoal Da companhia de energia Foi cortar a luz Da igreja E o pastor pagou Corrompeu o rapaz Para não cortar Rapaz não corte não Vou te dar um dinheiro aqui Olha você Não corte não Que nesses dois Três dias Eu estou pagando Fica por isso mesmo O rapaz pegou o dinheiro Foi embora Não cortou Mas o fiel da igreja Que viu Falou Pastor O senhor fez isso Quer dizer O senhor corrompeu O funcionário da empresa O senhor pagou Com dinheiro de dízimos E oferta a corrupção Olha aí O que é que ele pensou Do pastor Esse pastor Não está obedecendo a Deus Para ser correto O pastor já vai dizer Meu irmão Pode cortar Você veio fazer Você pode me dar Uma oportunidade Sem comprar o rapaz De esperar um pouco Não corte não Que eu vou pagar Eu pago hoje Ele estava com um jeito Arrumar o dinheiro E pagava Mas o corromper O comprar a pessoa Para descumprir Uma ordem da empresa Que aquele rapaz Poderia até perder O emprego dele Porque se o negócio desse Chegar no ouvido da empresa A empresa demite ele Por justa causa Então ele estava fazendo Um grande mal Diante de Deus Para ele Para a igreja dele E diante de Deus Para aquele rapaz lá Obrigando o rapaz Através do suborno Do dinheiro A não cumprir Com aquilo que ele Veio determinado a fazer Se ele pedisse a ele E ele dissesse Não, tudo bem Eu vou deixar até mais tarde Mais tarde eu passo aqui Para ver o papel Que o senhor pagou Como já aconteceu comigo Não na igreja Graças a Deus Mas lá na minha casa Já aconteceu isso Eu dizia Rapaz, papai Me deu oportunidade De ir até mais tarde Passa daqui duas horas E o cara veio No final da tarde E eu mostrei o papel Pronto, beleza Foi embora Agora corromper O comprar A consciência É onde está o pecado Você pedir um favor Não é pecado Favor Desça aí, irmão Porque tem favor Que se você pedir Também é pecado Porque tem gente Que pede favor Para alguém Fazer o mal a outro Ah, deu informação Daquela pessoa Diga que aquela pessoa Não presta Olha, fulano Está buscando emprego Em tal lugar Eu não conheço O dono da empresa Mas você conhece Vai lá e diga Que ele não presta Não, isso aí Esse favor aí Deus desaprova Todos nós sabemos Todo crente sabe O que é certo O que é errado Você sabia que todo crente Sabe o que é certo O que é errado Sabe por quê? Porque Jesus disse Eu vos enviarei O consolador E ele vos mostrará tudo E testificará de mim Então o crente sabe O crente não vai pensar Que ele é inocente Ah, eu fiz Ele não sabia não Não Ele sabe Ele sabe o que é certo O que é errado Porque quem nos mostra É o Espírito Santo de Deus Vamos ficar de pé Para a gente orar, queridos Vamos ouvir para cá Soberano Deus Eterno Pai Senhor, nós pedimos A luz do teu Santo Espírito Pai querido Nós somos fraquinhos Nos falhos Dependentes 100% de ti Pedimos a tua direção O teu perdão Senhor Pelos nossos pecados Pedimos Pai querido Que o Senhor nos alcance Com a tua misericórdia A cada dia Deus Que o Senhor nos corrija Nos mostra os caminhos A serem seguidos Pai Nós queremos ser abençoado Nesta campanha Deus Nós queremos Receber de ti Aquilo que estamos Profetizando Mas sabemos que para isso Precisamos andar Na tua presença Então nos ensina Senhor Nos fortalece A caminharmos Na tua presença Abençoa todos Que estão conosco Nesta campanha Deus E nos dá a direção Do teu Santo Espírito É o que pedimos E agradecemos No nome de Jesus Amém Somos mais que vencedores Nós somos mais que vencedores Nós vamos continuar vencendo Pelo sangue de Jesus Queridos Que o Senhor Jesus Os abençoe Que Deus derrame O seu amor E o Espírito Santo Derrame Seus dons Frutos e consolações É o que desejamos E a Deus agradecemos Por isso Amém Deus abençoe a todos Até amanhã Se Deus quiser Em nome de Jesus Queridos do Youtube Deus abençoe a todos Amém